Capítulo 2, a segunda reportagem sobre a aliança. Você sabe que a aliança, ela não tem marca, né? Porque ela simboliza o início e o fim, mas você não sabe onde é o início e onde é o fim, é o infinito. É uma aliança. É uma aliança pra sempre, é uma aliança eterna, é uma coisa que, né? Uma aliança é uma junção. É uma junção. Mas você não sabe onde ela começa e onde ela termina. E eu peguei a minha aliança aqui, porque aqui dentro tem o nome da minha esposa, Simone. E na aliança que está com ela tem o meu nome. Ontem nós trouxemos a primeira reportagem falando sobre a dona Cidália. Nós mostramos no balanço. A dona Cidália estava indo levar a filha na escola quando ela encontrou uma aliança de ouro caída no chão. Vila Guarani, zona sul de São Paulo, ali na região de Jabaquara, Conceição. Ela encontrou essa aliança. A dona Cidália pegou a aliança e levou pra casa. Guardou esse anel de ouro dentro de uma caixinha e tentou encontrar o dono. Ou a dona, mas ela acredita que seja um homem o dono. Um ano se passou nada, dois anos, 20 anos se passaram. E ela tem esse desejo de encontrar o verdadeiro dono da aliança. No anel tem um nome gravado, Ana Lúcia. E a data, 1º de dezembro de 1989, 1º de 12 de 89. Está aqui, ó. Para ajudar nessa missão de encontrar o dono da aliança, a dona Cidália procurou o balanço geral. Ela assiste a gente, ela fala, olha, eu assisto, gosto das histórias. Eu me identifico com as histórias. Por que não contar aqui da aliança? Vai que o dono aparece. Ontem nós mostramos a reportagem número 1. Hoje a reportagem número 2. Nossa equipe foi até a rua onde a aliança foi encontrada. Será que alguém sabe quem perdeu esta aliança? Vamos ver a reportagem completa, a balança. E aí, Gotinho, e a gente segue com o mistério da aliança. Eu estou aqui bem na rua onde a dona Cidália encontrou o anel 20 anos atrás. Rua Casério Lembo, Vila Guarani, Zona Sul de São Paulo. Dona Cidália, a senhora estava indo levar a sua filhinha na escola, né, durante a tarde, quando de repente a senhora estava aqui subindo a rua e viu a aliança aqui no meio fio, no chão. Sim, isso, brilhava muito, né? E aí eu parei, olhei, peguei e aí fiquei sem ação, não sabia o que fazia. Fiquei pensando que a pessoa ia procurar, né? Colocou no bolso e levou para casa? Fiquei indo na mão, até na escola. Ficava olhando para ver se eu tentava encontrar alguém e falar que tinha perdido naquele momento. E nada? Nada. 20 anos se passaram. O nome e uma data estão gravados na aliança. Ana Lúcia, 1 do 12 de 89. A senhora suspeita que seja de um homem porque... É o nome de uma mulher que está gravado, né? E geralmente o homem grava o nome da mulher. Eu acredito que seja de um homem e é bem grande também, né? O que que passa na cabeça da senhora? Será que a pessoa não estava com raiva, terminou o casamento e jogou a aliança na rua? Já pensei em várias possibilidades que poderiam ter acontecido. Ou mesmo que escorregou da mão e caiu, né? Só que a senhora achou que ia mesmo, pudesse ser de algum vizinho. A senhora mora aqui pertinho, né? Pudesse ser de algum vizinho ou ia ouvir falar que alguém tinha perdido. Só que nada. Foi o meu... A minha intenção foi essa. Que naquela semana alguém ia procurar. Sempre eu ia no mercadinho que alguém ia falar que tinha perdido, né? Mas não é o que aconteceu. E a senhora todos os dias olha para essa aliança. Está ali guardadinha, dentro de uma caixa, no guarda-roupa da senhora, com o maior carinho. E são 20 anos todos os dias olhando para essa aliança. E pensando o quê? Imaginando, não foi esse dia, vai ser amanhã, sabe? Sempre pensando, vai chegar o dia que vai chegar na mão de quem perdeu. A minha esperança é essa. A senhora nunca pensou em se desfazer dessa aliança? Nunca, nunca. Porque quem perdeu, deve ter ficado muito triste quando perdeu. Eu fiquei triste por ter achado. Imagina se eu tivesse perdido, né? E na época não tinha como a senhora anunciar na internet que era muito precário. Mal existia a rede social. Ficou difícil, né? Mas hoje tem o balanço geral. Tem. E eu conto tantos casos que já aconteceu com mais datas, né? Mais de 40 anos e conseguiu encontrar, né? A minha esperança é essa. Mesmo 20 anos depois, a senhora tem muita esperança de achar... Quem sabe, né? O marido da Ana Lúcia, pode ser, né? E a senhora tem muita esperança de um dia devolver a aliança pra essa pessoa, né? Seria um sonho? É um sonho. É o que eu mais quero, sabe? Eu mais quero. Pessoas falam pra mim, pra me desistir. Eu falei, não vou desistir. Vai chegar na mão da pessoa que perdeu. Gotino, você conta com o Gotino agora, pra ele também te ajudar nessa busca, né? Gente, 1º de dezembro de 1989, quase 33 anos depois, né? Provavelmente a data do casamento. Aqui está a aliança. E a dona Cidália sonha um dia devolver para quem perdeu esse anel. A senhora vai realizar esse sonho? Ainda tem fé, dona Cidália? Tenho. Se Deus quiser, vai conseguir. O balanço geral tem uma força, né? E vai conseguir. Olha, dona Cidália, a gente estava conversando na redação, o pessoal falou assim, ah, eu acho que vai ser impossível achar. Eu falei, olha, eu não trabalho com essa palavra no meu vocabulário, não. Uma palavra impossível pra mim não existe. Depois que nós encontramos um filho de uma mãe que procurava por mais de 50 anos, tinha ido já em programas de televisão, em programas de rádio, nós colocamos aqui, acabou o programa, ele ligou, no mesmo dia, falou, é minha mãe. E eu assisti o balanço geral todo dia, sabendo que um dia vocês iam contar a minha história. Estão juntos, estão grudados. Não se desgrudam mais, mãe e filho. Eu não duvido de mais nada. Eu acredito demais nessa emissora, nesse programa, nessas pessoas que trabalham comigo aqui. E acredito principalmente no homem lá em cima que está olhando por nós. Por que não? Onde estiverem dois ou três, ali ele estará. Se a gente pedir em nome dele. Sabe o que vai acontecer? Hã? Nós vamos achar o que casou com a Ana Lúcia. Hã? Aí ele vai pegar a aliança e vai falar pra ela assim, tá vendo? Você não acreditou que eu perdi a aliança. E eu perdi porque eu emagreci, o anel caiu, tá aqui, ó. Pode ser. É o que vai acontecer. Você, por trás de uma simples história, pode ter ali uma história interessantíssima. Vamos torcer? Vamos lá? Wilson, coloca pra gente o neto da dona Florinda. Coloca pra gente, Wilson, o nosso WhatsApp aqui, ó. Você entra em contato conosco. Você tem que ter o telefone na tua carteira, o telefone do WhatsApp. Ô, Gotinho, hoje você tá arcaico mesmo. Telefone na carteira não tem mais. Tem que ser o telefone lá no celular. Corta pro helicóptero. O que aconteceu aí? Foi um atropelamento?